Boa noite, eu sou o Itabautzira Hutu, convoco a Itabautzira horas da NECALAM para anunciar o Itabautzira no nosso público otômico. Então, se você rastreio como contact tracing, rastreio para contato no Itabautzira, vai roberto em dois da Sitolo. Então, o Itabautzira, vai roberto na rua, vai roberto na rua, vai roberto na rua, vai roberto na rua, vai roberto na rua. Houve 289 amostras no Itabautzira, vai roberto na rua, vai roberto na rua, vai roberto na rua, vai roberto na rua, vai roberto na rua. Serra na rua, vai roberto na rua, vai roberto na rua, vai roberto na rua. Se ela ir à necessidade do movimento sai, ela precisa ralar o movimento sai. A BAN, Centro Integrado de Gestão de Crise, se ela situação, se ela atua propostas concretas para o Conselho de Ministros, a defute decisão, quando há medidas, se ela atua para o município de Lilar Antônio. O Rincalan, Sala Situação, Centro Integrado de Gestão de Crise, coordena a ONU a Autoridade de Segurança Sira, atua temporariamente, bloqueia lei, Aldeia Terra Santa, Haku Hussi Rate, Rai Koutu Nenian, Bato Erohan, a população agmática lei e reúma laran, o movimento sai, o tempo vai aqui para a Sira Conjunta de Saúde Nenian, o tempo vai fazer contatos basic, Rússi, Sira Nabe, com o IPDT da Positivo. O tempo vai a população automática de Lilar Antônio, apela a sua falta em calma, o tempo vai a autoridade de Sira, atua o serviço, o tempo vai a identificar o que você quer, o Sira Nabe, e a contato basic, o caso não é em rua, o tempo vai a fazer os exames, o laboratório, o tempo vai a ter mais ou menos, o vírus espalha todos Nabe, a gente vai a ter mais ou menos. Obrigado, Bárra, e muito obrigado a todos, a gente vai ter atenção. Obrigado.